O desafio dos repórteres na campanha do agasário está na reta final, mas ainda dá tempo de participar. Vence essa competição quem arrecadar o maior número de peças de roupas. Manu Veiga e Vinícius Siglitz aceitaram esse desafio em prol da solidariedade. E a gente segue mobilizando as doações. Por isso, vamos até Tubarão para saber como está a mobilização lá na Cidade Azul. Contigo, Manu Veiga. Campanha do Agasalho 2022 está chegando na sua reta final. Hoje, por exemplo, tem até um solzinho para dar uma aquecida, mas esse inverno está com tudo. E também a solidariedade está com tudo, meu povo, porque sim, a gente precisa e muito ajudar. E aquela minha disputa do bem, Manu Veiga versus repórter Vinícius, é a disputa que vai, com certeza, arrecadar muitas peças de roupas para quem precisa na nossa campanha do Agasalho 2022. Por isso, vale reforçar, Alô Tubarão, vamos ajudar, vamos doar pontos de coleta. Temos aonde? Aqui na Unimed, aqui nos atendimentos da Unimed, bem no centro da cidade, na Avenida Marcolino Martins Cabral. Vou pedir para o Gustavo, meu cinegrafista, mostrar aqui a Avenida Marcolino Martins Cabral, que todo mundo conhece, todo tubaronense, sabe onde é que fica, bem pertinho aqui do shopping da cidade. Um local bem movimentado, então, você que vai passar aqui pela Marcolino, vai trabalhar, ou para você que, enfim, está circulando nessa região, aproveite, venha e faça a sua doação. É o time Tubarão e região aí nessa super disputa. É claro que independente quem ganhe, o que realmente importa é ajudar as pessoas. Essas sim, com certeza, vão ganhar e merecem. Por isso, estamos aqui, tá bom? Então, a campanha segue, reta final e vamos lá, Tubarão, vamos vencer essa. Legal, bacana, esta é a Manu Veiga. Agora, vamos saber do Vinícius Sigles como está a mobilização por Criciúma, o time do Vinícius, aqui de Criciúma, com todas as informações. Diga lá, Vinícius. Alô, você ligado no Balanço Geral Criciúma? Fica ligado porque a nossa campanha está rolando ainda. Eu estou trazendo mais uma sacola aqui, colocando aqui, porque o meu ponto de coleta é na rodoviária de Criciúma e também tu pode me ajudar nessa disputa junto contra a Manu. Mas não tem nada de contra. A grande verdade é que a gente está aqui para ajudar quem precisa, quem está passando frio, quem está aí neste inverno precisando de roupa, precisando de doações. Quando você vê uma caixinha dessa aqui, você pode doar, não tem problema nenhum. Lógico, se você quiser contribuir comigo, vem até a rodoviária em Criciúma. Se quiser contribuir com a Manu, é lá em Tubarão. Mas onde tu vê algum ponto de coleta, pode colocar que isso aqui é a garantia de estar ajudando as pessoas no inverno, durante esse frio e aquecendo corações de muitas pessoas. O mais importante, deixando todo mundo quentinho neste inverno. A nossa disputa continua, mas é como eu falo para você, o mais importante é aquecer quem está precisando. Fica ligado, essa disputa junto ao nosso Balanço Geral. Isso mesmo, Vinícius. Quem vence essa disputa, com certeza, são as famílias em situação de vulnerabilidade que serão contempladas com a campanha. Faça parte você também dessa corrente do bem. Nós temos aqui no sul do estado, mais de 100 pontos de coleta. Nossos parceiros estão lá no portal ND+, campanha do agasalho, doê amor, doê roupas.